Agora que tá amanhecendo tá ficando bonito Tá, agora tá ficando da hora, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eita misericórdia Oi, você que não me conhece, eu sou o Lloyd Galera, estamos hoje com mais um vídeo do canal Com o que, mano? Drift de rua, mano Seguinte, esse drift aqui é tipo Não é que é uma nova série, mano Eu vou fazer um teste com vocês Se caso vocês gostarem, a gente traz mais pra vocês Então, pra saber que vocês gostam aí, mano Deixa 500 likes pra nós aí, mano E se você for novo no canal, te convido a se inscrever Porque aqui tem vídeo todos os dias Dois vídeos por dia, beleza, mano? Não é uma parte da manhã, não é uma parte da noite, mano Então caso você goste de assistir aí, entretenimento Então a gente fica aqui fazendo essas paradas aí, demorou? Então como é que vai funcionar? A gente vai subir no Drift Não vai ser, não vai ter quem ganha, não tem quem perde Quer dizer, vai ter Só que vocês vão decidir, beleza? Estamos aqui, ó, com Downbreak, Falpedroca, Formiga O Gui, Fantasma, Lip, Lloyd, LZZ, Ratinho aí Queimão, Vermilha e Doritos, mano Manda um alô pra galera aí, mano Salve Oi É isso aí Então como é que vai funcionar, galera? Eu vou pegar o drone e vou acompanhar a galera fazendo o Drift aqui Subir na serra, vai ter que subir e descer E vocês deixam a nota aí pra cada um, mano Pra ver quem que vai ganhar, beleza, mano? Então vocês vão decidir, não vai ser a gente Então quem faz o Drift mais bonito aqui na serra, beleza? Então vamos lá então primeiro pro menino dar um break, mano Deixa eu colocar aqui na... Já pode parar aí, dar um break Vai ter que subir e descer, galera Vamos preparar o drone aqui pra ver como é que ele vai fazer aqui, mano Vou dar um break Ó, o downbreak já tá aqui Vamos que vamos, ó Enquanto estiver preparado, só avisar e já pode ir Deixa eu esconder esse hood aqui Vamos lá Ó, o downbreak começou no Drift já Rodando pro lado, rodando pro outro E lá vai Galera, eles vão bater nessas vans assim, nesses negócios Mas é porque pra ele tá invisível, mano Não tem nada não Vamos lá, mano, ó Já tá indo escorregando igual o Kiabo Lá vai, fazendo a curva Ó Da miséria Ó, 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 ó Vai pegar a placa, será? Vai pegar a placa ou não pegou a placa? Subiu, mano Tá indo embora Lá vai o menino só não A placa é ganhar um pontão, hein Da miséria, olha Ai, 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 ai Eita misericórdia Foi lá no meio da terra lá Ai Beleza Subiu tudo Pode descer também Manos Vamos ver Descendo agora como é que ele vai fazer, mano Vamos lá Lá vai ele com o Viper dele ali Ó Já jogou ali pra direita Já puxou o Fedman Já vai nos pipoca ali, ó Plá, 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 plá Ó, ó Ai, achei que ele ia cair lá embaixo, velho Nossa senhora Lá vai no deslizamento ali, ó Kiabo na rama Lá vai Meu Deus do céu Descendo acho que é mais difícil, hein, velho Acho que descendo é mais difícil Ó, lá vai descendo Vamos ver na última curva o que ele vai fazer aqui Eita, quase quebrou a placa Eita, quase quebrou a placa Eita, miséria Galera, ó Deixa aí nos comentários Qual que foi a nota do downbreak, beleza? Mas depois eu vou ver quem ganhou aí Vamos lá então agora pro menino Deixa eu ver quem que é aqui É eu, é eu É, mano, buguei Cadê o negócio aqui, caramba? Cadê o Rudi? É o Pedrocas Vamos lá, Pedrocas Vamos ver o que que vai fazer Ai, ai, meu Deus Qual que você quiser aí Pode ir, mano Vai, bora Tá, miséria Já começou já no xingolago Da ximbocota Da parafuseta aqui Do negócio Ih, já Já fez a primeira curva devagarzinho Já deu a rabiada ali na Nas pedras E tá ficando de noite Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Foi lá no meio do mar Quase, quase Lembrando, galera Que os carros Que ele bate Aqui bate Mas lá não bate não, tá? Misericórdia Ela foi lá Tá indo Olha o barulho do carro É top, mano Beleza Subiu E soltando fogo de artifício Ali em cima Pode descer Vamos ver descendo É só o carro que é top Porque o... Vamos lá, galera Aqui é... Vamos ver quem tem habilidade No drift, mano Vamos lá Opa, opa Nossa, foi ali no penhaço E quase que volta Quebrou algumas paradas ali Puta miséria Só no tiro, tiro, tiro Não foi Já falei pra ir Misericórdia Ela vai embora Agora a última curva Chegando Como é que ela vai fazer A última curva Vamos ver Eita miséria Os boot, mano Os boot pra mim Não tá invisível Tá miséria Beleza, mano Os boot não ficou invisível Me atrapalha Galera, deixa aí A nota pro Pedroca, mano Agora o menino formiga Zero O que que a formiga vai fazer Já que tiver pronto Pode ir Sobe alguém lá pra cima Sobe alguém pra cima E tranca lá É, trava lá Pra os boot não passar Agora que eu vou aqui Eu vou lá Eu vou aqui Vai lá Quem já foi Já vai lá e tranca Deixa comigo, Doritz Eu já fui na nua Quem já foi, já vai Não, mas eu vou ser o último mesmo Então não tem problema Pode ir Misericórdia, lá vai Tá miséria Ó, já fez a curva no... Ó, ó, ó Ah, vai rodar Quase que ele roda, mano Vai subindo devagarzinho aqui Lembrando que o bot Ele tá invisível pra ele Opa, opa, opa Tá miséria, ó Ó, só no... Tio, tio, tio Vamos ver a última curva aqui Olha Cabulosamente Cabuloso, mano Vamos ver descendo agora O que que ele vai arrumar Com esse carro dele aí, mano Lembrando que já foram dois Agora descendo O que que vai arrumar Vai descendo É mais difícil, ó Ó Tá miséria, ó Até os pipocos que saltam aí do motor. É, velho. Pá, pá. Olha. Olha. Misericórdia. É tiro, meu irmão. Ó. Esse aí foi top, hein, mano. Essa descidinha foi legal. Vamos ver a última curva agora. O que vai arrumar? Olha, Jesus. Misericórdia. Vai rodar. Ah. No finalzinho. Se entrou porque dá neve ali. Galera, deixa aí nos comentários a nota do menino formiga, velho. Vamos lá agora. Lembrando, mano. O quanto eu vou falando, vai deixar na nota de uma vez que eu vou vendo depois aqui. Vai lá, menino guima. Vamos ver o que ele vai arrumar aqui. Opa, peraí que eu saí do drone. Vai passar. Peraí que eu saí do drone. Não. Cara, é só uma pra sair, pô. Eu tô fechando pra ficar nesse carro. Vamos lá. Vamos ver o que é o 370Z dele roxo. Vamos ver lá o berinjela. O berinjela lá vai ali. Vai pisar como é normal. Vamos ver. Vai subindo. Vai subindo. A bêbê, a subida vai. Opa, opa. Vamos ver. Da miséria. Parece que ele tá com o Parkinson pra mim, ó. Tá tremendo pra um lado e pro outro, ó. Tá indo pra um lado e pro outro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver agora, agora. Ó. Olha, olha. Tá, miséria. Agora descendo. Vamos ver. 370Z do menino doido aqui. Vamos ver. Opa. Tá, miséria. Lá foi soltando os pipocão, ó. Olha os pipocos. Achei que ia parar lá embaixo, mano. O cara tá gritando um tanto que eu vou falar pra você. Ai, 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 ai. Eita, miséria. Essa série seria legal na Liga da Fortuna, mas como quase todo mundo não tem. Então, tem que ser aqui mesmo, né? Ia ser top aquela subida lá. Galera, então, deixa a nota aí do menino aqui, mano. Agora o Fantasma. Ó, o Fantasma. Fica bem M-Drabes aqui. Que isso, hein? Lá vai. Já fez a primeira curva ali, subindo ali, ó. Eita, já rodou. Eita, o Fantasma se garoteou ali na começo, ali, ó. Ele se emocionou um pouquinho. Emocionou, se emocionou. É porque o carro é branco, a neve é branca, deve ter puxado alguma coisa assim. Não sei o que aconteceu, mano. Vai lá. Fazendo a segunda curva. Era o Papai Noel. Ah, vai embora. Agora que tá amanhecendo, tá ficando bonito. Tá, agora tá ficando da hora. Vamos ver, vamos ver. Ó, 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 ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, misericórdia. Acho que é a primeira vez do Fantasma do Drift, hein, mano. Não posso falar nada, daqui a pouco eu... Se for minha vida, eu vou errar tudo também. Agora descendo, Fantasma. Vamos ver o que o Fantasma vai arrumar descendo. Acabou a M-Drabs dele. Não roube aqui, não vou dar. Vamos ver, vamos ver. Ó, de lado, de lado. Opa, opa. Dá misericórdia. Vai embora, vai embora, vai embora, o Minifantasma. Vai descendo de lado, de lado pro outro, de lado pro outro. Vamos ver. Eee, rodou de novo. Tá, misericórdia. O Fantasma não tá muito familiarizado com o Drift, não, mano. Lembra que eu também não sei fazer Drift, não, mano. Vou chegar lá, vou pegar, vou dar ruim isso aqui. Eita, sabe quebrando as paradas tudo. Vamos ver. Última curva. Eita, miséria. Vamos lá. Galera, deixa aí a nota do Menino Fantasma, mano. Bora lá agora pro Menino Leap, mano. Agora é o Leap. Vê o que o Menino Leap sabe fazer. Correr, corre bem. Cabeça de abóbora. Vamos ver agora no Drift, mano. Ó, já começou. O barulho do motor do carro dele, velho. Da miséria. Eita, eita, eita. Já escorregou ali. Passou no Quiabo. Vamos ver. Mano, o barulho do carro dele é top, hein. Ia. Ó, 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 ó. Subiu de lado, hein. Vamos ver. Menino Leap. Vamos ver agora a última curva. Achei que ia rodar. Foi de lado todinho, velho, mano. Tá, miséria. Agora descendo. Vamos ver. Back entry, ó, Leap. Back entry, back entry. Vamos ver. Galera, eu ia fazer isso aqui de dupla, mas aí fica meio complicado, mano. Vamos ver como é que vai ser a aceitação de vocês primeiro aí, mano. Vai lá. Leap descendo. Ah, rodou, velho. A cabeça de abóbora dele pesou um pouco pro lado de lá. O bonequinho tá lá pro lado, ó. Tá pesado. Vamos ver. Mano, descendo é complicado, velho. Deve ter que fazer um back entry, ó, Leap. É porque as curvas aqui, mano, elas é muito longe lá, ó. Até chegar lá embaixo, lá pergunta velô no carro. Vamos lá. Vamos ver. Que vai arrumar aqui agora. Vai rodar de novo. Eita miséria. Vai fazer uma cabeça de abóbora aí, eu vou te contar, viu, mano. Galera, deixa aí a nota do Leap aí pra nós aí. Vamos lá agora, menino. Agora é eu, né, mano. Ah, agora fiquei falando demais, né. Agora eu quero ver o que vai dar, mano. Eu caixei de neve. Vamos lá, então. Bora. Puta miséria. Eita miséria. Não, vai cair, Lange. Vai cair, meu irmão. Segura a onda aí, ó. E aí, no final, gente, irmão. Guarda assim, é. E aí, no final, gente, não vai cair, não vai cair, não vai cair. É, galera, deixa a nota pra mim aí, mano. Não sei quanto que eu vou tirar, não. Bora lá agora, menino LZZ, mano. Vamos ver o que o LZZ vai tirar agora aí, mano. Deixa a nota aí. Vamos lá. Pode ir. Ó, mano, o carrinho dele vai pegar o preto com roda rosa. Bonitão, mano. Estira o drift mesmo. Ó. Puta miséria. Já jogou de lado ali. Já foi. Tá indo embora. O barulho do bar é top, mano. Vamos ver a segunda curva. Ó. Só na cobrinha. Vai embora o menino, ó. Vamos ver na última curva agora o que ele vai arrumar na última curva. Ele tá acostumado, hein. Ele tá acostumado no drift, hein, mano. Ó. Ó. Jogando de lado. Eita miséria, hein. Obedecendo agora o que ele vai arrumar. Ó, já jogou, já no peão já e vai embora. Vamos ver. Peão da casa própria. Da casa própria. Vamos ver. Tá miséria. Já volcou aqui. Ó, ó. Ó, ó. Que isso? Essas rodinhas rosas dele acho que tá dando um desempenho pro carro dele. Mas foi só falar. Agora. Eita miséria. Bambiou, bambiou, bambiou. Vamos ver na última curva, cara. O que ele vai arrumar na última curva aqui? Vamos lá. Olha, olha, olha. Eita miséria. Na última curva jogou ali no negócio. Mas tá bom. Deixa a nota aí, galera, do menino LZZ. Vamos lá agora. Quem que é agora? O ratinho, mano. Ó o ratinho com o carro do ramo, mano. Ah, tem que respeitar. Vamos lá. Vai, ratinho. Pode ir embora. Vamos ver o ratinho se ele é bom no thrift, mano. Comer correio de carro ele é bom. Vamos ver no thrift. Ó, já jogou de lado ali. Já foi embora. Dá miséria. Vamos ver subindo. Vamos ver subindo. Bora, ratinho. Bora, ratinho. Ai, misericóia. Já jogou de lado. Ó. Ó, ratinho, rapaz. Ih, elogiou demais. Acho que ele viu a correia do golfe ali. Não tem base não, mano. Foi jogar pro Leida ali. O elástico. Não é nada, lógico. Você jogou o queijo ali, né? O queijo. Ó. Vamos ver voltando agora. Ó, já jogou um peãozinho. Ah, achei que ele ia me andar no peão ali. Vamos descendo, vamos descendo. Vamos ver. Vai lá, ratinho. Vai lá, rã. A correia aí, hein. Cuidado com a correia aí, hein. O barulho do cartelho é bonito. Olha ele. Já jogou de lado ali. Ó. Vamos ver a última curva agora. Será que vai, garoto? Já? Essa última curva aqui é um perigo, mano. Ih. Eita. Já o queijo, já o queijo, já o queijo. Eita, 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 ratinho, mano. Galera, deixa a nota do ratinho aí, mano. Vamos lá agora, o menino é queimou, mano. Vamos ver o que o que o que o que o que vai arrumar aqui, galera. Vamos ver, menino é queimou. Pode ir embora, vai embora. Da miséria, 370, bonito o carro dele, ó. Todo cheio de desadesivo. Vamos ver se os adesivos vai dar habilidade pra ele. Um buraco na traseira do carro dele. Ó. Puro de bala. Eita, miséria. Bazuca isso aí, né? Ah, cozinha. Subindo aqui, vê o que vai arrumar. Da miséria. Já subiu no drift aqui, ó. Ó. Que isso, hein? Bora descendo, vê o que vai arrumar. O trânsito tá parado ali, ó. Boa ideia que a galera fez, ó. Ninguém desce. Daqui a pouco a polícia chega aí enchendo o saco. Vamos lá. Eita, que quebrou umas paredinhas ali. Ó, 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 ó. Da miséria, hein? Ah, foi. Vamos ver a última curva aqui. A penúltima curva. Da miséria, ó. É a última curva. A última curva que é o problema, ó. Opa. Da miséria. Quase que foi. Galera, deixa a nota aí do menino RQ1. Agora a vermelha. Vamos ver o vermelha aqui que vai arrumar com o carro dele aqui. Vai embora, vermelha. Vai lá. Ó, o barulho do carro, ó. Da miséria. Já chegou jogando de lado, já. Eita, saiu comendo grama ali. Grama não, neve, né? Vamos ver. Ó, ó. Jogando de lado. Vamos ver. Da miséria. Ó, ó. Ó, 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 ó. O bonequinho dele ali, ó. Bora. Vendo a curva aqui, subindo. Aí batindo o negócio. Eita, deixaram passar um carro ali. Ó, bora. Eee, Pedroca me botou. É, o cara brigou com o Pedroca ali. Vamos ver descendo agora, mano. Empurraram o Pedroca. É que o cara me ameaçou de morto. Se não deixar ele passar, eu tive que deixar ele passar, né? Tá doido aqui, filho. Tá bom na terra. A gente já chamou a polícia aqui, velho. Os focos aqui, mano. Não acelera no tiozinho. A água vermelha. Vamos ver agora. O louco desviou do bote. Ó, desviou do bote, mano. Que isso. E o NPC passando ali foi embora. Acelerou, desceu. É agora, mano. Essa curva aqui. A tremenda curva que todo mundo conseguiu. Ó, 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 ó. Conseguiu fazer a curva. Galera, deixa a nota do menino vermelho aí, mano. Vamos lá então pro último, que é o Doritos agora, galera. O último. Vamos ver. Vai lá, Doritos. Vamos lá, o Viper. Meu Deus do céu. É o Pala. Ó, 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 ó. Ó, Pala, né? Só aí que pega. Corre que o... Corre que os tiozinhos chamam a polícia aqui. Então, bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a curva aqui. Tiozinho chamou a polícia. Ó, ó. Ai, puta miséria. Puta miséria. A polícia veio ali atrás ali, velho. Vamos ver a curva aqui agora, ó. Ó, 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 ó. Ó o zombie. Ó o zombie, ó o zombie. Vamos ver descendo agora o que vai arrumar, velho. Ai, Jesus. Vai pegar aí. Ó a polícia ali, meu Deus do céu. Vai embora. Descendo. Polícia pra Drift também. Ó a polícia... Ih, polícia tá... O coxa é ruim no Drift, mano. Ó. Ele continua descendo, velho. Ele continua descendo. Vamos ver. Última curva ali. Pela última curva. Ó, fez a curva em cima do negócio. Ó, ó. Vai rodar. Nossa, quase que roda, mano. Ó os zombie caem no meio do mal. Quase que cai lá embaixo. Pim será. Ah, corre que é baixo na pedra. Agora é a última curva. Última curva. Conseguiu fazer a última curva. Galera, deixa a nota do menino Doritos. Agora ele se vira com a polícia aí pra lá, mano. Tô nem aí pra ele. Galera, deixa a nota aí do menino Doritos aí. Galera, o que vocês acharam do vídeo, mano? Gostaram? Se você gostou, deixa aquele like pra nós aí. Lembrando, bater 500 likes pra gente continuar essa série aí, mano. Pra gente poder aperfeiçoar elas mais. Lembrando, quando eu trago a primeira série assim, mano, tem muito defeito. Tem muita coisa que a gente tem que melhorar. Vocês sempre deixam no comentário o que pode ser melhor pra nós. Pra séries aí, beleza? Então, mano, se você for novo no canal também, se inscreve, mano. Se chegou até aqui agora e não é inscrito no canal, se inscreve aí. Vou deixar aqui também no comentário fixado e na descrição a lista de uns vídeos pra você assistir caso você tenha interesse, beleza? E também, na tela final, tem dois vídeos pra você assistir. Tranquilo? Tamo junto, galera. É nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo, ó. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma